Olha, a violência contra a mulher, além de crime, é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. As consequências são bem maiores do que imaginamos e causam prejuízos a toda a sociedade, que já geraram uma série de problemáticas, mas você sabe que problemas seriam esses? Para sabermos mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia a psicóloga Cilele Santiago. Bom dia, Cilele. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui. Olha, a gente não tem como fugir. O assunto da semana realmente envolveu o nome da apresentadora de televisão, Ana Hickman, também ex-modelo, que sofreu agressão por parte do marido. Um casamento aí de mais de 20 anos, né? Sim. Pelo que eu sei. Sim. E é uma situação difícil, cada vez mais recorrente na nossa sociedade. A violência doméstica é, infelizmente, algo cotidiano da nossa vida, né? Da vida da sociedade em si. Sim. Olha, Juliana, assim, infelizmente, no Brasil, o que os dados nos mostram é que a cada minuto, oito mulheres sofrem violência. E nós falamos do caso da Ana Hickman, mas a violência, ela não é só física, né? É importante falar que a violência também é psicológica, moral, patrimonial e sexual, de acordo com a lei Maria da Penha. Quando a gente fala dessa violência doméstica sofrida, por exemplo, citando aqui o exemplo da Ana Hickman, quando já é denunciado um caso de agressão, essa violência vem de ser praticada de outras formas já muito antes, não é isso? Sim, sim. A violência, aliás, o relacionamento abusivo, ele se dá de uma forma gradual. Então, dificilmente inicia aí com a violência física. Geralmente começa com a violência psicológica, ou moral, ou patrimonial. No caso dela, a gente vê que algumas notícias aí vinculadas na mídia mostram que havia ali um perfil, uma fala agressiva, né, do parceiro em alguns momentos. Não posso dizer que se trata de uma violência psicológica, mas parece, né, que havia ali uma violência psicológica. E talvez também uma violência patrimonial, né, ele estava ali, tinha uma dívida ali, ele assumiu um papel muito presente ali para cuidar dos bens dela, né, talvez já existisse também uma violência patrimonial. Célia, quando a gente fala dessa questão, né, de um abusador, de um agressor, é possível identificar? É possível ver sinais quando a gente, antes de começar um relacionamento de fato, de casar com uma pessoa, é possível a gente detectar alguns sinais e evitar, vamos dizer, problemas futuros? Sim. O abusador, ele costuma ter ali algumas características. É importante dizer que o início do relacionamento com o abusador costuma ser maravilhoso. Porque ele costuma fazer uma leitura do que a parceira deseja, né, para fazer com que ela se vincule. Então, ele se vincula muito rápido à parceira. Então, o início da relação costuma ser maravilhosa. Mas aí o abuso, ele se dá de forma gradual. Como eu falei, não inicia com violência física. O parceiro, ele tem um perfil de manipulador, né, ele costuma... Ele se sente autorizado a controlar a vítima. Se sente autorizado a fazer com que ela se afaste do apoio social, até para que ela se sinta ali mais dependente dele. Geralmente, são bem ciumentos. Tem uma enorme dificuldade de assumir responsabilidade. Então, se houver alguma discussão, ele dificilmente vai dizer, ah, eu errei, o erro foi meu, né, ele geralmente se coloca no papel de vítima e faz com que a parceira se sinta culpada. Então, esse é o perfil. E é importante também dizer que no relacionamento abusivo, é muito comum o comportamento bate-a-sopra do abusador. O que é que é isso? Ele não é agressivo o tempo todo, não é agressivo. Quando ele percebe que a parceira, ela está querendo se desvincular, está querendo abandoná-lo, ele aciona ali o modo amoroso, o modo carinhoso, que faz com que ela se fixe naquela característica e permaneça na relação. Então, é importante observar que ele, características bem marcantes, é o sentimento de posse, o controle, né, o perfil intimidador, muitas vezes culpando, diminuindo a parceira, né, isso é bem presente no abusador. É possível, diante dessa situação, diante desse casamento, salvá-lo, esse casamento? É possível que esse manipulador, esse abusador, ele seja contornado, ele busque ajuda, por exemplo, psicológica e resgate esse casamento, mude atitudes, esse casamento não chega a terminar antes, vamos dizer, de haver de fato uma agressão física? Olha, o que os estudos nos mostram é que dificilmente o abusador, ele vai modificar o comportamento dele, tá? Muitos abusadores têm traços ali de transtorno de personalidade narcisista, não todos, mas muitos. E é um perfil de pessoa que tem muita dificuldade de assumir responsabilidade, como eu falei, então ele não vai identificar que precisa mudar determinado comportamento. Para eu mudar determinado comportamento, eu preciso entender que eu preciso mudar. E outra coisa, tem uma baixa empatia. Então, geralmente, né, eu também atendo casais, eu atendo de forma individual e casais, e muitos casais ali, que eu observo, que eu vejo que tem um relacionamento abusivo, o parceiro, o abusador, ele está ali adiante, fazendo terapia com o objetivo de manipular a vítima, de dizer, ó, eu tô aqui, tô tentando mudar, mas é muito difícil realmente haver mudanças aí no comportamento de um abusador. Silene, que consequências, né, psicológicas, emocionais, esse tipo de relacionamento, de relação, pode trazer para a vítima? Diverso. O relacionamento abusivo, ele gera traumas. E as pessoas, elas, elas vivenciam o trauma de uma forma diferente, né? Algumas aí apresentam sintomas depressivos, algumas chegam a ter ideação suicida, né? Pode também provocar um aumento do nível de ansiedade, de estresse, em virtude das brigas frequentes, do estado em alerta para saber, ah, como é que vai ser o próximo movimento dele, né? Também pode ter consequências na autoestima, porque geralmente as vítimas, elas são muito diminuídas, elas, 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 o parceiro colocam ela num lugar e elas, que elas se sentem inadequadas, sentem que não são boas o suficiente. Pode também repercutir nas outras relações, porque ela pode ter uma desconfiança e acabar se fechando também, após o término dessa relação, para outras parcerias, para outros relacionamentos, por medo de sofrer novamente. Então, as consequências são enormes, né? E, como eu te falei, o trauma também, as pessoas, elas vivem de forma diferente. É preciso trabalhar as consequências desse trauma e uma delas é o luto. Algumas mulheres experimentam o luto, porque, na verdade, elas têm que lidar com a perda dos sonhos, a perda do que elas traçaram para a vida delas. Elas, muitas, muitas mulheres, elas ficam muito emaranhadas ali no parceiro, né? Então, a vida dela é como se deixasse de ter sentido, porque ela fica muito em função do outro. Então, é preciso também trabalhar isso. Então, quem estão aí esclarecimentos e importantes informações dadas pela Cilele Santiago, psicóloga? Muito obrigada. Obrigada. Um ótimo dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.